Se eu precisar algum dia O espírito patente, não sei o que será Pois vivo na boemia, que vida melhor não há Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem Também dou a minha bola, golpe errado e não dei Faço uso da cachola e por isso nunca errei Não sei o que será Se eu precisar algum dia O espírito patente, não sei o que será Pois vivo na boemia, que vida melhor não há Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem Também dou a minha bola, golpe errado e não dei Faço uso da cachola e por isso nunca errei Não sei o que será Minha malandragem é fina, não desfazendo ninguém Deus é quem nos dá a sina e o valor da ser quem tem Também dou a minha bola, golpe errado e ainda não dei Faço uso da cachola e por isso nunca errei Se eu precisar algum dia O espírito patente, não sei o que será Pois vivo na boemia, que vida melhor não há Não sei o que será Se eu precisar algum dia O espírito patente, não sei o que será Pois vivo na boemia, que vida melhor não há O espírito patente, não sei o que será